O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Infelizmente a gente tinha essa pauta com o prefeito, a nossa assessoria jurídica na pessoa da doutora Tássia nos acompanhou também. E o nosso ressarcimento, a gente tem até um abaixo assinado aí dos colegas todos aí, porque ele está parado desde agosto do ano passado, o último pagamento foi julho de 2016. E a gente foi provocar, tentar alguma saída aí para ver o que vamos fazer. E até damos a ideia de pagar um mês atrasado e um mês atual para em pouco tempo já estar tudo em dia novamente, porque ele tem saído aí, vamos botar aí de 12, 15 a 20 mil por mês. E no mês, 20 mil, se tu botar para 10 meses são 200 mil, quer dizer, é uma coisa quase que inalcançável. Então, aparentemente não se busca mais. Como é que funciona esse ressarcimento dos gastos de saúde? O funcionário da prefeitura tem os gastos de saúde ressarcido pela prefeitura? Como é que funciona isso? Isso. Como a gente não tem plano de saúde, tem uma lei municipal que nos dá direito ao ressarcimento médico. Isso é usado mais diretamente com dentistas. Então, conforme a atividade, a especialidade é um percentual pela saúde, isso é programado pela Associação da Saúde Mundial. Tem um cronograma ali, então, conforme a especialidade, é a porcentagem que retém, que volta para nós. Tipo, dentista, o ressarcimento é 60%. Tu vai no dentista, paga consulta de 50, 80 reais, apresenta o recibo e é ressarcido em 60% daquele valor. E não houve avanços, então? Não houve avanço. Isso é uma coisa que vem... Como a gente não tem plano de saúde, tem o ressarcimento, isso virou rotina, virou do cotidiano nosso aí. E como está parado desde agosto, a gente fez o abaixo-assinado, tentando reverter. Mas, pelo que o prefeito nos falou, e segundo as contas que hoje tem na prefeitura, não teria condições. Ele até brincou que isso vai virar precatórios. O significado disso é que a prefeitura não tem recurso para ressarcir os gastos de saúde do funcionalismo, é isso? É mais ou menos isso aí. Em outras palavras, seria isso. Nós não temos um plano de saúde hoje, não somos contemplados com um plano de saúde. A lei municipal que nos dá o direito ao ressarcimento não está sendo cumprida, segundo o prefeito, porque se ele optar por pagar ressarcimento, vai ter que parcelar salários ou atrasar folha. Então, ficou uma luta desigual, ficou injusto. Então, é preferível você seguir com salário em dia do que contar com ressarcimento, porque isso não atende a todos, são alguns que usam desse efeito. Mas a ideia é construir e chegar a algum denominador comum para que restabeleçam, como era antigamente, o nosso ressarcimento. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br www.mesmerism.br www.mesmerism.br